Tudo começou em uma pequena cidade da Suécia, quando Jon Nødveit, Ole Eumann, Peter Palmdal e Mathias Johansson formaram a primeira banda de thrash metal chamada Sirens Yell. O grupo gravou apenas uma demo e logo depois se separaram. Nødveit e Eumann continuaram tocando na banda Rabbit's Carrot, na qual reclamavam de nunca se sentirem em casa. Nødveit aprendia cada vez mais sobre death metal e outros estilos de música extrema envolvida com black metal. O Dissection só foi formado no outono de 1989 por Nødveit, mas a formação ainda não estava pronta até o início do próximo ano, quando o guitarrista Jon Zwetslut entrou para a banda. A princípio, a proposta da banda era fazer um death metal com influências de black metal melódico. Mas com o tempo, o grupo acabou se tornando apenas de black metal melódico, mantendo a temática da banda, que girava em torno de ocultismo, satanismo, trevas e morte. Em 1990, conseguiram fazer seu primeiro show junto com o Entombed. Eles também gravaram e lançaram a primeira demo, The Grief Prophecy, que contava com três sons e a ilustração de capa feita pelo artista conhecido como Necrolord, que desde o início criou as artes dos álbuns do Dissection. Uma edição especial desse álbum foi lançada depois em memória de Dead, membro e vocalista da banda norueguesa de black metal mayhem, que se suicidou em 1991. E o lançamento especial trazia na capa um desenho feito por Dead, e fizeram um show em sua honra, no qual executaram um som do mayhem, Freezing Moon, The Grief Prophecy, que se espalhou rapidamente pela região, e a gravadora francesa, Corpse Grinder Records, e ofereceu ao Dissection um contrato para gravar um EP. E no próximo ano, aceitaram o contrato para gravar o álbum Into Infinite Obscurity. Em 1992, o Dissection começou a gravar seu primeiro álbum chamado The Somberling. Por problemas de coordenação entre os membros, tiveram que se mudar para Gotemburgo, ao sul da Suécia, onde dividiram um espaço de gravação com a banda At The Gates. O álbum foi terminado e lançado em dezembro de 1993, o álbum sendo totalmente dedicado a Euronymous, guitarrista do Mayhem, que foi assassinado no início daquele mesmo ano. Também fizeram participação em uma coletânea da Peaceville Records. Em novembro de 1994, o Dissection assinou um contrato com a gravadora Nuclear Blast Records. E no próximo ano, o segundo álbum da banda, intitulado Storm of the Light's Bane, foi lançado. A banda também lançou um pequeno EP chamado Where Dead Angels Lie. Esse EP mais tarde foi relançado em edições raras e importadas, contendo apenas covers e faixas da primeira demo. Pausa e retorno Em 1997, a banda teve que parar, pois o Jon Nuttweid foi sentenciado por ajudar a matar um homossexual de 38 anos em Gotemburgo, e foi solto somente em 2004. Neste momento, Nuttweid reformulou o Dissection, que agora contava com Settland Staten na guitarra, Bryce Leclerc no baixo, mais tarde substituído por Eric Danielson, e Thomas Asklund na bateria. Gravou um single de duas faixas intitulado Mahakali. Após o lançamento, saíram em uma grande turnê, batizada de The Rebirth of Dissection, que posteriormente teve um show lançado em vídeo. O Dissection sofreu uma transformação musical após Jon Nuttweid sair da prisão. O estilo de som, que era mais em uma combinação de death metal e black metal em seus dois primeiros álbuns, mudou para um death metal melódico no novo álbum lançado, Rain Kaus. Em 2006, o Dissection lançou seu terceiro álbum de estúdio, Rain Kaus, através da própria gravadora em associação com a The End Records. As letras no álbum Rain Kaus possuem fórmulas mágicas e são baseadas nos ensinamentos da ordem misantrópica luciferiana, da qual Nuttweid e alguns outros grupos eram membros. O fim do Dissection Pouco depois do lançamento de Rain Kaus, em maio de 2006, em uma entrevista online, o Dissection anunciou seus planos de se separar após a turnê, que incluía duas datas nos Estados Unidos que acabaram sendo canceladas. O último show foi em 24 de junho de 2006, em Estocolmo, como Jon explicou em uma entrevista. Com Rain Kaus, nós alcançamos o capítulo final. O trabalho do Dissection está feito e esse é o nosso legado. Se gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal.